Um youtuber anônimo, que se diz investigador do paranormal e que mora nos Estados Unidos, recentemente publicou um vídeo onde afirma ter filmado um Black Eyed Kid, uma criança de olhos negros. Ele disse que fez o registro em sua própria casa depois de montar uma espécie de armadilha sonora para atrair a suposta entidade para a frente da câmera. No vídeo, o cara disse que por um longo tempo, ele acreditava que tais entidades teriam uma linguagem própria e que ele teria sido capaz de isolar um sinal de áudio em baixa frequência obtida do meio de uma grande quantidade de provas do seu acervo pessoal. Durante uma semana, ele tocou a estranha frequência todas as noites, como uma espécie de isca para atrair a suposta entidade. O som de baixa frequência nada mais é que ruído estático, em que ele afirma que quando tais supostas entidades aparecem, o ruído estático sempre aparece também e poderia ser gravado e, mais tarde, reproduzido. Ele teria obtido o suposto registro na quinta noite de filmagem, em que aparece o que ele afirma ser a tal entidade, movendo a cabeça e desaparecendo como uma transição de vídeo, um fade. Isso mesmo, Kubenchas. Essa cabeça que mais parece ter saído de algum videogame bem pixelizado seria a tal criança de olhos negros, segundo ele. Eu devo acrescentar que eu, Rusmea, fiquei um bocado desapontado. Mas tudo bem. Afinal, o que seria do nosso mundo se não houvessem vídeos falsos para afiar o nosso radar de falcatruas? Não é? Não que eu esteja afirmando que este vídeo em questão seja fake. Isso eu deixo para que vocês avaliem. Para isso, tem a postagem no curionautas.com.br, onde estão as fontes, para que vocês mesmos também possam analisar e chegar às suas próprias conclusões. Mas que tem um cheirão de Photoshop, Chroma Key e After Effects, isso tem. Depois que a imagem desaparece, o tal investigador diz que houve passos ao redor de sua casa. Ele verificou o local da filmagem e chegou a pegar o carro e sair por um trecho de estrada. Em tempo, Black-Eyed Kids seriam os protagonistas de lendas urbanas bem populares nos Estados Unidos desde a década de 1990. Seriam entidades paranormais com aspecto de criança ou adolescente. De 6 anos até 16 anos de idade, mais ou menos. Teriam a pele bem pálida e, claro, os olhos negros. Até o branco do olho seria bizarramente preto. Tais supostas entidades, quando avistadas, seriam confundidas com crianças normais, geralmente passando alguma necessidade, às vezes pedindo dinheiro ou, às vezes, pedindo caronas em alguma estrada deserta. Em ocasiões, seriam encontradas sentadas nas escadas de entrada de residências. O cerne da lenda urbana é que, ao dar carona, dinheiro ou interagir com a entidade de olhos negros, esta raptaria a pessoa. Os investigadores do Paranormal especulam que Black-Eyed Kids, as crianças de olhos negros, seriam fantasmas, espíritos malignos ou, até mesmo, alienígenas ou vampiros. Sim, especulam, pois, desde quando não hajam provas de sua existência, tudo não passa de uma simples ideia, tão sólida quanto fumaça. Link para a postagem no blog curionautas.com.br está na descrição deste vídeo. Abrax! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho